Criado como um canal humorístico de entretenimento, o Tapa Olho Experimental ganhou o público aqui no Vale com a série Reações Vale Paraibanas, conseguindo mais de 800 mil visualizações. Caramba, é muita coisa! E responsável por esse personagem e trazendo um humor divertido e sagaz, Júnior Guimarães é o nosso convidado de hoje. O Rebuliço Cultural começou! Bem-vindo, Júnior! Obrigada por ter aceitado o nosso convite para a gente começar a nossa entrevista aqui. Por que Tapa Olho Experimental? É porque eu não vejo mesmo com esse olho aqui... É verdade, as pessoas riem. Não pode rir, eu não vejo mesmo. É uma coisa séria. E a gente dá risada. Mas eu não levo a sério, não tem por que as outras pessoas levarem. Então, o Tapa Olho veio por causa dessa deficiência que eu tenho. E um tempo atrás eu queria montar um blog com brincadeiras aqui do Vale, só que com fotos, não como agora com vídeos. E aí me veio esse nome, foi o primeiro nome que veio, o Tapa Olho Experimental. Porque eu gosto de Experimental no sentido... Eu sou músico também e música experimental sempre me agradou. Então o nome experimental dá uma força. Tipo, o que é esse negócio aí, né? Ficou contemporâneo. É, conceitual. Deve ser interessante. E funcionou, né? Muitas pessoas entram lá achando que é alguma coisa boa. E não é. É isso aí. Mas aí você teve a ideia de, a partir disso, criar o canal no YouTube. Então o vídeo teve repercussão, você falou que é de vez vou criar vários vídeos semanais. É, então. Porque eu fiz esse vídeo para divulgar o blog e o vídeo acabou repercutindo mais do que o próprio blog. E aí com esse vídeo a galera começou a pedir, não, faz outro. E assim foi começando a tomar, crescendo, né? Tomando a proporção que chegou hoje aí. Que é pequena ainda, mas a gente está aqui, né? Pois é. Legal. E como é a sensação de você ver aquela quantidade de visualizações que você tem nos seus vídeos no YouTube? Porque quem faz vídeo para o YouTube sabe que às vezes demora um pouquinho, né? É, demora bastante. A gente está há quatro anos já brincando com isso. E agora sim, do ano passado, setembro do ano passado, que começou a crescer mais. A gente tinha uma média de 5 mil vídeos antes, agora já bate em média 50 mil. Olha. Então está cada vez crescendo mais. É meio louco, cara. Números no Facebook, rede social, ele não pesa muito, assim. Lógico que ele pesa para você divulgar, para o pessoal ir atrás. Mas assim, no sentimento mesmo, você fala 20 mil e tal, mas você não tem muita noção da proporção disso. É, porque 20 mil pessoas estão vendo o seu trabalho, né? É, 5 mil vezes sou eu mesmo e eu matou a mim. Mas o que é mais louco é quando você sai mesmo na rua e você vê a repercussão da galera com você na rua. E isso é muito louco. E você já foi reconhecido? Sim, está rolando bastante. É muito louco isso. Que legal. Aí você vê que a parada alcança muito, muitas pessoas de tudo quanto é classe, gênero, as pessoas. Crianças, sabe? Tem criança que chega, eu estava na frente de casa esses dias, recebendo o Taylor lá, que estou reformando a minha casa, precisando do meu dinheiro, aliás, para os patrocinadores dar aquele toque para a gente. Aí passou um molequinho, assim, de 10 anos, assim, olhou assim. Aí eu olhei assim, cumprimentei com os olhos, ele saiu, porque ele voltou. Oi, moço. Com o olho, no caso. Com o olho. Aí eu falei, moço, posso tirar uma foto com você? Eu falei, que isso, mano? Ele falou, claro. E a cabeça, assim, esse moleque que não quer tirar foto comigo, como é que você conhece? Eu da onde? E é muito louco. E senhores também. Olha que legal. É brincadeira, cara. Então é isso que é o mais louco mesmo, quando é o pessoal mesmo, o contato. As crianças assistem muito vídeo no YouTube. Nossa, são muito. Eu tenho dois irmãozinhos que se deixar, eles passam o dia inteiro vendo vídeo no YouTube. Exato. E Minecraft também tem tomado uma repercussão muito grande. Você assiste? Tem. Você costuma consumir conteúdo do YouTube também? Sim, sim. Sim, pouco, mas sim. Para tirar alguma referência? É por isso que eu assisto pouco, para não ter referência. Olha só. Entendi. Eu acabo usando bastante isso, não só com os vídeos, também com o stand-up, que agora que eu estou começando a fazer. Eu tento não ver muito o que está rolando. Eu acho legal você estudar, mas você estudar da onde esses caras estudaram também, né? Legal. Vamos pegar o... Você faz um roteiro para os seus vídeos? Como é que é o processo de produção, antes de gravar os vídeos? É, então, sou eu e o João Justi, né? Que é o parceiraço que está desde o começo lá comigo também. E nós dois que fazemos roteiros, que editamos, é tudo nós dois só que faz tudo essa parada aí. E o roteiro, ele é uma necessidade e muitas vezes inspiração mesmo, né? A gente tem essa parada de toda quinta-feira colocar um vídeo novo, com um tema novo. Muitas vezes o tema tem que ser atual, né? Atual manifestação que está rolando. Então, vamos colocar um vídeo sobre o manifesto. E muitas vezes é de uma ideia que bateu, assim, ó, vamos fazer. Tem essa ideia maluca aqui que pode dar certo. Porque um dos casos foi o da caixa, da cesta básica, lá dos bichinhos saindo lá. Os bichinhos, né? Os produtos lá e não teve nenhum merchan, já fica claro pra todo mundo. Ninguém pagou nada pra gente aquilo lá. A gente fez porque a ideia surgiu. Meu Deus do céu. Nossa, eu preciso de uma geladeira logo. Já chegamos aqui. Onde que é aqui? Aqui é São José, é Taubaté? O que que é aqui? Mas eu tô um pouco receioso de descer aí, porque a gente não conhece muito, né? Vou ficar por aqui mesmo. Tá de boa aqui, Tayhada. Cadê o Jacareí? Ô, ô, bolinho caipira, cola aqui, velho. Calma aí, velho. Fica acelerando, mano. Tá fazendo umas paradas aqui, ó. Deixa eu subir. Ai, agora... Ô, gente, o menino lá de Jacareí tá roubando o sabonete aqui dentro. Olha, cara, você é fofoqueira. E, cara, você tem esse lance de fazer as piadas com... As reações vale-para-ribanas, com gírias e tal. Já sofreu alguma crítica por isso? Por mexer com estereótipos? Teve só um cara só que falou, mas ele não falou nem do estereótipo, assim, do vale. Ele falou sobre poder usar uma dentadura. Aí o cara falou, ó, não entra nessa onda aí, senão você vai ficar parecendo caceta e planeta. Vai ficar parecendo... Eu falei, que legal parecer caceta e planeta. Mas tudo bem. Mas ele criticou, então, sei lá, a vertente que tava indo no seu trabalho. Isso, eu acho que a linha, o conceito usado de humor pra se fazer aquilo, né? Entendi. Então, acho que foi esse que é o ponto que ele criticou. Mas a gente tem uma aceitação muito grande, assim. Isso é muito legal. Pouquíssimas pessoas, assim, que chegou a ter algum contato de comentário ou pessoalmente que falou que não gosta ou... Sentiu ofendido de alguma forma, né? A maioria não. Eu fico muito feliz com isso daí, cara. Porque é muito louco você fazer humor... Em nenhum momento você quer desagradar alguém. Sim. Mas a gente sabe que a gente vai desagradar alguém. É. Felizmente. Eu queria que não, cara. Eu queria que todo mundo gostasse, que quem não achasse engraçado ficasse quieto e vai assistir o Zorra Total, vai assistir o Pornos Fundos, vai ver outra coisa, né? Porque é ruim, cara. É muito louco. É ruim quando você vê uma crítica, assim, pô, que sacanagem. Dá vontade de ir lá, de sentar do lado do que aonde você mora, mano. Vamos ver. Tomar uma cerveja ali, cara. Por que você não gostou? Não era pra ofender. Mas você costuma ler os comentários do YouTube? Ler quase todos, cara. Sério, cara? Tem gente que prefere... Comenta todos. Olha só. Olha só. Eu perco... Porque tem gente que prefere nem ler meus comentários, com medo das críticas. Eu acho que vai chegar o momento... Espero que chegue... Não espero que chegue esse momento de não ler. Mas eu acho que vai chegar porque você não tem mais controle, né? Aumenta. Então eu espero que aumente o número de comentários. Agora, por exemplo, tem uma média, assim, de, sei lá, 500 a mil comentários. Então até uns 300 ali, os primeiros ali, eu ainda vou, né? Mas depois já não dá porque eu tenho uma vida. Eu tenho dente pra escovar, tatuagem, fazer... Outras coisas, né? Pra fazer. E a gente foi, né? Num colégio da Univap, perguntar sobre gírias pro pessoal. E a gente vai ver agora o que eles falaram. Legal. Você sabe o que significa petitar? Não. Não. Petitar significa querer alguma coisa, desejar. Apetitar? Apetitar realmente não. Você sabe o que significa bidu? Por exemplo, poxa, por que você ainda anda de ônibus? Roubaram o seu carro novo? Bidu. Que droga, que pena. É tipo uma gíria, assim, inspecção, tipo, ai meu Deus, você perdeu, aí bidu. Você sabe o que significa mangá? É tipo o rio de uma pessoa, zoar ela. Zoando. Caçoando. A senhora sabe o que significa estar na pindaíba? Estar com problema, com dificuldade, etc, etc. Estar numa situação ruim, acho que isso. Estar na pindaíba significa estar numa enroscada. Que outra gíria você conhece? Ah, as gírias que a gente usa no cotidiano, tipo, pra falar com os amigos, por exemplo. Mano, feio. Mano, cara. Mahalo. Louridas. Você conhecia alguma dessas gírias aí? Eu não conhecia a Louridas, por exemplo. É, ó, Louridas significa, quer ver, tchau. Tchau, essa não conhecia. O mangá também eu não conhecia. É, mangá é caçoar. Eu conhecia o mangueá. Mangueá? O que que é? Mangueá é você chegar no cara e ficar pedindo as coisas pra ele. Não, dá um cigarro aí, dá um gole aí. Dá um salgadinho aí, você tá mangueando, cara. Nossa, mangueando. Mangá é tipo caçoar de alguém. É, olha só, já tem uma outra vertente aí, né? O pessoal de casa não fica muito perdido aí, ó. Petitá é aceitar. Bidu é o cara adivinhão. Mangá é caçoar. Pindaíba é sem dinheiro. Acho que o pessoal já tá ligado nisso aí. Bidu, Bidu, a galera de Trevendé usa muito. É mesmo? É. Lá que eu fiquei sabendo dessas gírias aí. E nesse estudo, né? Que a gente faz de gírias. Eu peguei um amigo falando. Bidu, se não. Eu queria te perguntar. Como é que você fica sabendo dessas gírias, né? Do Vale. São a influência de vários amigos mesmo? Como você tá falando? É, os personagens que a gente faz no Tapa Olho, eles são baseados em amigos mesmo, dessas cidades. Alguns podem saber, outros não. Outros eu acho que a mãe não pode saber, né? Eita. Dependendo. Então, eu sou músico. Então, eu... Desde os meus 22 anos que eu vivo tocando no Vale. Em bar, em festa, em casamento. Então, eu também, esse contato com a vida noturna, acaba você criando uma visão, né? Sobre a forma que as pessoas falam, como elas se vestem, como se comportam, né? Mas os amigos, assim, eles são os principais, assim, espelho pra... Principalmente pra esse, nesse caso, de... É, de gírias. De gírias aí. O Bidu, se não, tem o Timbó lá em... Essa mina é o maior Timbó. Bom, a gente vai saber no próximo bloco. Então, você conta pra gente se quer Timbó. E aí, isso aí. Vamos lá pro intervalo e a gente volta ali já. Não sai daí, não. Voltamos com o Rebuliço Cultural. E antes da gente continuar aqui nossa conversa com o Júnior Guimarães, o Tapa Olho Experimental, a DeSana foi ao Teatro Univap bater um papo com o humorista Jonathan Nehmer. Ele é youtuber e conhecido por tratar o humor de uma forma mais leve, sem palavrões e também aquela sem muita apelação, né? Bom, ele veio aqui em São José dos Campos pra apresentar o seu stand-up. Então, vamos conferir. Ficou muito legal, porque ele é gigante. A DeSana é baixinha. Confere aí. A gente acabou de assistir aqui o seu stand-up e, assim, a gente gostou muito, muito, muito. É só o que você tá falando pra mim ou você vai falar depois bem também? Não, vou falar bem também. É a sua primeira vez em São José dos Campos e como é que foi? Foi a minha primeira vez aqui. Foi a minha primeira vez aqui. Eu tinha vindo aqui já em 2014. Mas com o seu stand-up? Foi com o stand-up. Não, na verdade, eu já tinha passado por aqui outras vezes, mas sem stand-up. Primeira vez fazendo stand-up em 2014. Foi no shopping... Qual o nome do shopping? Reservado, valeu-se. Claro, o shopping Faro. Foi no salão lá. Foi muito legal também. Mas agora com o texto novo, né? A segunda vez já. E acho que talvez até o final do ano a gente volte de novo. Ai, que legal. E você é conhecido... E é sinal que o final do show tem que estar elétrico. A gente sabe que tem que baixar o negócio aí. A gente vai dar aquela relaxada. E você é conhecido como aquela cara que faz um humor mais tranquilo pro pessoal. Ai, que bom, cara. E por que você decidiu fazer um humor sem palavrão, sem ser tão apelativo assim? Ah, eu acho que comédia no Brasil, infelizmente, a maioria dos comediantes tem esse recurso de usar palavrão e tal. E a gente vai ver vários canais do YouTube. Nenhum, assim, praticamente é com censura livre, né? E a gente, por ser cristão, meu sócio católico, eu e o evangélico, a gente quis fazer um humor diferente, que toda a família pudesse assistir. Então tem vídeo que eu acho muito legal, mas não dá pra assistir com seu pai, com sua mãe, com seu filho e tal. Tá meio forte, né? E a gente quis pegar essa faixa diferente. A gente tem uma dificuldade por isso, porque muitas vezes o palavrão é um recurso. A piada foi ruim, você solta um palavrão e a pessoa riu. Todo mundo ri. Poxa, caraca. O povo ri do palavrão não é por causa da piada. Então a gente não tem esse recurso, é mais difícil. Então às vezes a pessoa não riu, vamos embora. Eu vou continuar o texto. Fátima, não era piada. Mas é muito legal, porque a gente tem visto várias pessoas de várias religiões seguindo a gente. As portas são abertas em igreja e tal. E só tenho que agradecer a Deus, porque eu acredito que logo, logo as pessoas vão enjoar. Falar que, meu, todo vídeo é só palavrão, só putaria, só apelação. Não tem um canal que não seja assim, daí tem um desconfinado. E graças a Deus tá aqui crescendo cada dia mais. Legal. Por que você postou o seu primeiro vídeo? Para os amigos, para o pessoal da família da risada e tal. Era uma coisa meio intimista. Mas acabou tomando uma proporção muito grande e foi crescendo. Hoje a gente conta com 235 milhões de views no Facebook, 75 milhões de views no YouTube. É muita coisa. Balonê também é uma roupa que tem um nome diferente. O homem deve estar pensando, gente, o que é balonê? Balonê é uma roupa que parece um balão de festa junina, gente. Inclusive balão de festa junina é proibido soltar, é crime. E balonê também deve ser proibido. Quando começou tudo dar certo assim pra você? Nem sei se tá dando certo, cara. Mas a primeira minha... Eu comecei com esse negócio de vídeo, primeira vez, primeira experiência artística. Apesar de sempre gostar de comédia, de TV, de cinema. Primeira vez foi no DVD Sou Diferente, da minha irmã. Era um DVD, é um filme musical infantil. E foi a primeira participação ali atuando como ator e colocando a graça no roteiro também. 2009 foi o segundo vídeo, tudo de bom o filme. E nessas duas experiências, tanto 2005 e 2009, eu aprendi muita coisa de edição, de câmera, não sei o que. 2010 comecei a fazer meus vídeos. 2011 começou a bombar, fui na Eliana, fiz stand-up no Cruzeiro. 2012 participação em Profissão Repórter e... Nossa, muito bom! O cara foi bombando demais. E os próximos planos aí? Você tem agenda continuar fazendo stand-up? Como é que vai ser 2016 pra você? Na verdade, a gente começou um vídeo novo por semana, toda quinta-feira. Então, um dia novo pra lançar um vídeo, que já toma muito tempo. Então, um vídeo por semana já é difícil, porque o roteiro, gravação, dois, é muito difícil. E a gente tá com uma agenda agora, a gente vai para os Estados Unidos no final de abril, começo de maio, fazer stand-up em Boston, em Orlando e New York também. Que não é New York, é uma cidade chamada New York. Pessoal colônia, eu não sei. E perna New Jersey. Olha, mas tá muito importante. Aí tá fechando também em Londres, acho que em agosto também, que eu falei, gente, o povo tá querendo lá, eles devem achar uma coisa. Não é, vai chegar lá e dizer, ah, é isso daí, ah, que pena. Mas tá bom. E a gente sempre teve vontade de fazer um programa pra TV fechada, né? A gente tá com esse projeto lá prontinho, vai faltar tempo pra acabar mesmo, finalizar. Mas, de verdade, acho que é muito feliz de ser vindo aqui em São José dos Campos. Pessoal muito querido. Vocês também, mandar um beijo pra todo mundo aí da Univap. Se você ainda não conhece nosso canal, se inscreve no youtube.com barra desconfinados. Siga na nossa rede social também, arroba Jonathan Nehmer. É nóis, um beijo. E aí, acabamos de conferir aqui a nossa entrevista com o Jonathan. Ele é um querido, foi super legal. Mas vamos continuar a nossa aqui, né? Você tinha falado no último bloco de Timbó. 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 Vamos entender o que é Timbó? Então, eu não sei também, mentira. Timbó é, quando você fala, ó, aquela menina ali é meio Timbó. O que que é? Aquele cara é Timbó. É feio. É feio? Nossa. Timbó. É uma pessoa meio desarrumada de rosto. Você já ouviu isso de alguém, não? Não. Não, não tem porquê. Não tem porquê. É lógico, né, gente? Mentira. Olha só. Que legal falar isso, cara. Mas daqui a um ano a gente vai te trazer aqui pra você falar isso. Meu Deus, ele não falou que tem filme no release dele. Como assim? É gostoso falar isso de estar em cartaz aí. É gostoso falar isso de estar em cartaz aí. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. E aí também, hein, quando você tiver um show aqui. Vai ter aqui em São José. Já tem algumas datas marcadas. Olha só. Estaremos lá. E o tapa-olho agora que a gente já tá começando a abrir novas vertentes aí do que a gente criou, né? E vai começar, os personagens vão começar a ter vida própria e começa cada um a fazer. Já tava liberado falar isso, produção? Já tava, né? Olha o produtor falando que não. Então a ideia é essa, a gente começar a abrir aí as janelas pra cada um começar a fugir e fazer o seu caminho. Legal. Cara, uma coisa que eu tenho que te perguntar, porque é uma curiosidade que a gente teve também, pelo fato de você fazer um humor voltado à região Vale Paraibana, claro que tem um público gigantesco também. Não há, por exemplo, assim, uma certa limitação a teste. Só no Vale? É, alguém de São Paulo assistir, não achar engraçado, não... Sim, sim. O que que você... Sem dúvida, tem essa limitação. Sim. Mas o Vale é tão grande, né? É, isso quer dizer, é muita gente, né? E se a gente ganhar só o Vale já tá bom pra ficar ótima. E com certeza já tá ganhando e vai... E que outras pessoas assistam e vejam o Vale, né? Que o Vale fique... Sim, sim. Pois é. Com essas pessoas, né? É, com esse fundo aí cultural também, poxa, é muito prazeroso estar fazendo isso. Você tá colocando os nossos trejeitos. Sim. As nossas comidas, os lugares, é tudo muito nosso. Então, a gente falar pra gente mesmo, eu acho isso muito interessante, modéstia à parte. É, eu gostaria de ver isso em outras áreas também, sabe? É, que as pessoas, que uma peça teatral também seja falando do Vale, que com certeza deve ter aí, que eu desconheço. Mas é uma peça coreografada, uma dança pensada no Vale. Coisas daqui, né? É, eu acho que as pinturas, tem também, tem vários pintores aí que retratam o Vale. Eu acho que todo o lado artístico, assim como o Renato Teixeira fez, que lançou ele pro Brasil, foi porque ele começou a cantar coisas daqui. Até hoje ele canta coisas daqui, que é coisa dele. Eu acho que ninguém tem tanta propriedade pra falar do seu lugar como você mesmo, né? Sim. Então, eu acho isso bacana e a gente tá muito feliz de estar fazendo esse, dar uma, levantar um pouquinho a moral nossa aqui pra gente mesmo e o resto do Brasil, que se seja feliz. Que conheça, né? Que se seja feliz, sabe? Legal, cara. E você comentou também que você é músico, né? Como é que fica a agenda? Pra você só ficar com o YouTube? Não dá pra fazer nada, tá? Eu não tô fazendo tudo mal feito, cara. Tá tudo muito ruim, a agenda não aparece pra mim. É muito difícil, é muito difícil. Eu tinha que escolher uma coisa só. Mas não dá. Não dá ter que fazer tudo de uma vez mesmo. A música tá ficando um pouquinho mais de lado, assim, porque o tapa-olho tá... Tá me trazendo mais alegria, assim, eu diria assim. Apesar que a música também já me trouxe muitas alegrias. Só que aí eu acho que o momento é... Eu sou geminiano, né, cara? Eu não quero parar numa coisa. Bom, tapa-olho, como você é músico e tudo mais, essa semana é a dica pra você. Vamos de dica de música aqui no Rebuliço Cultural. Já ouviu falar em Manford & Sons? Bom, os ingleses vieram ao Brasil pela primeira vez no Festival Lollapalooza 2016. A música I Will Wait é uma das mais conhecidas pelos fãs, mas também o repertório da banda é bem conhecido pelo público brasileiro. I Will Wait tem uma pegada indie rock e vale muito a pena você conferir. Vamos ouvir um pouquinho. E aí, gostou da dica dessa semana? Bacana, gostei. E, bom, você tem alguma dica aí pra quem tá começando no YouTube? Puxa, eu acho que eu não tenho muita bagagem pra dar dica pra ninguém ainda. Pra dizer ainda? Tem que meter a cara e fazer o quê? Eu tô com... Eu tô num momento assim que eu tô seguindo muito meus instintos, assim. Geminiano, né? É, então. Não sei se tem a ver. Não sei se tem a ver, mas, bom, bacana. Bacana. Acho que o João Bidu poderia dizer isso melhor. Poderia dizer melhor. Grande Bidu, um grande beijo pro Bidu. Bidu, se não, mistura tudo, né? A gente moda demais, né? É, eu acho que esse é o lance, é seguir os seus instintos aí. E você quer deixar o seu contato pro pessoal de casa? Curte lá a nossa página também do Facebook lá. A gente tá com um novo quadro agora. Novo quadro, me sentiu falso. Com um novo quadro. Quadro, né? Que é o Bate e Volta. Que a gente estreou esses dias aí. Não sei quando vai passar. O Bate e Volta, ele tá passando agora todas as terças-feiras só no YouTube. Que é pra levar a galera pra lá mesmo, pra se inscrever, dar joinha e comentar. Ah, que legal, troca o like. Eu te amo. Segue de volta. Segue de volta. E o Bate e Volta são vídeos curtinhos de até 30 segundos. Que a gente vai até a cidade, né? A gente foi pra Jacareí, fomos pra... Viemos aqui em São José, gravamos algumas coisas rapidinhas. A ideia é essa. Ir, gravar alguma ideia e já voltar. E o vídeo ser rápido pra galera fazer o Bate e Volta dos vídeos mesmo. Divulgar no Instagram, no WhatsApp. Essa é a ideia. E vai lá que tá legal as ideias, gente. Tá bacana. Bastante ideia nova, pessoal. Com certeza de casa. Se não conhece, vai conhecer. Tá pra hoje. Muito obrigado, cara. Valeu. Prazer já ter você aqui no programa. E o Rebolismo Cultural vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Exatamente. E como é que faz? Se o pessoal quiser mandar alguma sugestão de pauta aí, como é que faz? Lá no facebook.com.br TV Univap. Se você acha que tem um amigo muito legal aqui pra gente conversar, manda lá. Só manda lá que a gente tá sempre ligado. E ficamos por aqui. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.